Olá, meus queridos, como vão vocês? Se tem uma coisa que eu adoro, desde que inventaram o YouTube, é poder ter acesso às entrevistas que principalmente os Ace Beatles deram ali na década de 70, né? Um momento onde nós ainda tínhamos quatro Ace Beatles vivendo entre nós, né? E o que é mais interessante é que em diversas entrevistas do Paul, na época dos Wings e tudo mais, a entrevista que mais eu acho estranha é a entrevista dele... Marilu, para com isso aí! É a entrevista que o Paul deu em novembro de 1980, né? Ele estava ali fazendo a propaganda para o seu novo filme chamado Wings Rock Show, né? E aí ele dá uma entrevista mais ou menos uns 10 ou 11 dias antes do John Lennon ser assassinado, né? Mas é interessante ver como que o Paul, ele tinha uma relação estranha com o John, enquanto o John estava vivo, logicamente, né? Em suas entrevistas, né? Até, de uma certa forma, meio temeroso até de falar do John Lennon. Eu vou trazer esse assunto para a gente discutir hoje e escutar isso aí e ver, para a gente poder fazer uma análise de como era o comportamento do Paul McCartney enquanto o John Lennon estava vivo. Meu nome é João Amor, essa aqui é a Bíblia, desculpa, vamos lá. Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que antes aconteceu alguma coisa, né? A gente está acompanhando aí essa vinda, essa nova vinda do Paul à América do Sul, né? Foram confirmados shows no Peru, também na Argentina, no Chile e também no Uruguai, né? Eu estava dando uma olhada nas datas. Bom, tem espaços ali, tem buracos entre essas datas ali em outubro, né? E fica a expectativa do Paul voltar ao Brasil aonde, eu ainda não sei. Há fofocas aqui e ali, né? Alguns passarinhos, eles têm me contado, né? Mas aí vale aquela coisa, o passarinho pode ter comido um alpiche estragado e tudo mais, está meio maluco, né? De que agora, dia 16, daqui a quatro dias, deve sair algum anúncio sobre shows no Brasil, né? Porque aí vai ser tudo ali, um atrás do outro ali e tal. Então, vamos ficar na expectativa e ver onde que o Paul vai tocar e se ele vai tocar, né, meus queridos? Mas voltando agora no tempo, né? Eu estava assistindo porque nos Estados Unidos, eles tinham um programa, eu acho que acredito que ainda exista, pelo menos um nome, chamado Good Morning America, né? E era cedinho ali, lógico que tal, o pessoal tomava café da manhã assistindo, né? Então é muito provavelmente o John Lennon. Estava ali no Itacota, como o John Lennon sempre foi um hábito, né? Ele assistia tudo quanto era telejornal, lia também jornais impressos e tal o tempo todo, mas era um cara extremamente antenado no que estava acontecendo. E ele não iria perder, logicamente, uma entrevista ali com o seu antigo parceiro, né? Então há de se compreender, há de se entender ali que parece que o John assistiu, por causa de mais um final do vídeo, eu vou te contar o porquê de uma determinada reação dele às suas entrevistas durante ali o lançamento do Double Fantasy, né? Mas o Paul, nessa entrevista, que era ao vivo e tal, ele se comporta de uma forma um tanto quanto estranha, né? O Paul deu entrevista ao longo, desculpa, do ano de 1980, né? Para poder ele promover ali o seu álbum McCartney II, né? Mas ali do meio de 1980 para o fim, né? Ele já estava trabalhando em outro projeto que era, apesar de ter sido filmado lá em 76, aquela turnê americana de 1976, né? Era ali em 1980 que o Paul iria lançar o rock show, né, cara? E tal, o Wings, né? Então é bastante interessante lá, ele fala e tal. Só que parece que o entrevistador não fez o dever de casa, né? Ele não se preparou, né? Então fez algumas perguntas meio idiotas, perguntando se, pelo fato da Linda ser americana, né? Se eles iriam comemorar ali, que já estava naquela época ali do Dia de Ação de Graças, né? Que é muito importante ali para os americanos e tal. E o Paul falou que sim, eles comemoravam e tal. Aí o cara pergunta se eles vão fazer um belo de um peru e tal. Porque na cultura americana, o peru mesmo que a gente come no Natal aqui no Brasil, por exemplo, né? Eles têm essa tradição mesmo no Dia de Ação de Graças, que é ali na terceira semana de novembro, né? Então o Paul fala, não, meu cara, nós somos vegetarianos há muito tempo, né? E tal, e a gente vai comer um peru vegetariano aqui e tudo mais, né? E o cara ainda pergunta também se o Paul se importava, se ele estava confortável em tocar suas músicas dos Beatles nos shows dos Wings. E o Paul falou que sim, não tinha problema nenhum, não. Ele falou, pois é, porque, né? Por exemplo, Yesterday, por exemplo, ela tinha que partir, né? Eu porquê, eu não sei, né? Quem que é ela na música? É a Linda, né? Aí o Paul falou assim, não, eu escrevi a música bem antes de conhecer a Linda e tal. Então eles ficam, o Paul e a Linda, eles ficam tanto quanto constrangidos naquilo ali. Aí falam também da criança dos filhos deles, né? E tal, como é que as crianças lidam com o fato do pai ser talvez a maior estrela do mundo? O Paul, em 79, ele acabaram de ganhar lá do Guinness Book of Records, né? Como talvez o artista mais, sei lá, o maior sucesso no mundo e tudo mais. Então como é que era? Isso aí ele fala que tenta tratar os filhos de uma forma normal, que as crianças cresçam de uma forma normal e tudo mais. Mas ele fala que quando ele era mais novo, né? E tal, ele tinha uma certa dificuldade de aceitar as regras colocadas pelos pais dele, né? Mas agora que ele era pai e as crianças ali, a Heather já tinha ali uma certa idade, já era adolescente, né? E a Mary e a Stella já eram pequenininhas. E ele falou assim, aí a gente vê que quando a gente é pai, o buraco é mais embaixo, né? Meus queridos e tal. Então ele fala sobre isso aí e tudo mais. E aí chega, né? O Paul, um tanto quanto aéreo durante a entrevista, fica fazendo umas gacias. Ah, provavelmente, né, meus queridos? Ele tem fumado ali umas 500 gramas ali junto com a Linda, que os dois ali. Mas os dois com a mãozinha dada um no outro o tempo todo ali, um apoiando o outro. Mas um pouco desconfortável. E aí vem a derradeira pergunta sobre a volta dos Beatles. O Paul fala que não tem plano nenhum, que não sei o quê. Mas se houvesse algum dia, né, um desejo dos quatro de fazer uma coisa muito legal e tal, tal, tal. Ele falou assim, eu daria um sim pra uma volta dos Beatles, se é o maior problema. Aí o cara puxa o John Lennon, né? Ele falou assim, pois é, o John andou dando umas entrevistas. É porque o John deu muitas entrevistas, né, meus queridos, ali durante... Pra promover o Double Fantasy, né? Deu entrevista à Playboy, à Rolling Stone, à BBC e tudo mais. Mas até então, o John tinha falado do Paul em uma entrevista que saiu e que ele falou que o Paul parece que ele se perdeu um pouco e tudo mais e que ele... As músicas dele um tanto quanto vazias e parece que músicas como, por exemplo, The Long and Wide in Road foi seu último suspiro, assim, como grande escritor e tudo mais. E aí, o John Lennon, né? E aí, o John Lennon... E aí, o John Lennon... E aí, o John Lennon, né? E aí, o cara perguntou, o que você acha disso, né? E o Paul... Ele é engraçado porque ele dá uma... Ele faz assim, sabe? E aí, ele fala, ele fala assim, não, é difícil falar do John porque toda vez que eu falo alguma coisa, parece que eu irrito ele. Qualquer coisa que eu fale, ele fica com raiva. Então, o Paul vai meio... Aí, ele fala, né? Eu não acho que The Long and Wide in Road foi a visão dele e tudo mais e tal, mas vamos ser políticos, né? Vamos... O meu jeito de lidar com isso aí é não reagir, né? Então, meus queridos, a gente tá falando aqui de novembro de 1980, né? Aquelas rusgas todas que aconteceram entre John e Paul foram mais ali no final do ano de 1970 porque durante todo o ano de 1970, mesmo com os Beatles se separando ali, né? Em abril pra maio, né? Oficialmente pro mundo, né? Nós não tivemos ali nenhum ataque na imprensa entre Lennon e MacArthur, né? O que azedou o pé do frango foi que quando o Paul decide ali processar os Beatles mesmo, aquele ali foi por volta de dezembro de 1970, do ano de 1970, né? Mas o John já tinha dado ali uma entrevista pra Rolling Stone, ele tinha acabado de esvotar aquele negócio do grito primal, aquela coisa, ele gravou também o álbum Plastic on the Band, então era pra promover o seu álbum ali em 1970, e o John lhe dá tiro pra tudo quanto é lado, só pro George Martin, pro George Harrison, pro Ringo, né? Ele fala dos discos do Ringo que ele não compraria aquele tipo de música como Sentimental Johnny ou Book of Blues, ele fala que o disco do George era bom, mas tinha Deus demais naquele disco, as músicas do Paul eram péssimas, né? E tal, do McCartney, uma hora ele ia acabar aprendendo a fazer alguma coisa e tudo mais, e bom pro John Lennon, naquela época era só eu, só ela que prestava, só as coisas que ela fazia que eram interessantes, né? É como um bom maridão, um pijamão, né, cara? Ele, né, falava aquilo ali. Então eu nunca, eu particularmente, eu nunca levei em conta essa entrevista da Rolling Stone, é um retrato da época e tudo mais e tal, mas é longe de... O próprio John, muitos anos depois, ele conversando com o George Martin, ali no final da década de 70, quando o George Martin vai visitá-lo no Dakota, o George Martin fala assim, pô, John, você falou isso, 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 falou até de mim e tal, ele, ih, não, ih, eu tava ali, eu tava muito doido naquela época ali, não esquenta a cabeça com aquela entrevista não. Então o John meio que fez uma meia-culpa e tudo mais. O John deu... Aí, ele deu diversas entrevistas ali, principalmente no Lost Weekend, né, mas também naquela época ali do... que ele tava ali com a Elephant's Memory e tal. Então o John sempre foi falastrão, sempre falou pra caramba, e mudava de opinião, gosta de muda de roupa, né? Então o que acontece? Quando ele dá essa entrevista a Rolling Stone, em 1970, a reação do Paul foi escrever a música Dear Friend, que apareceria não no Ram, mas no Wings Wildlife, né? Só que ele já tinha passado. O que que acontece é que a reação do Paul àquela entrevista foi a música, né? Então as pessoas pensam assim, a reação do Paul foi a música How Do You Sleep, né? Não, não. A música How Do You Sleep vem de uma música do Paul chamada Too Many People, que abre o Ram, né? Então aí o John vai, acha que o Ram inteiro tava falando era dele, o John vai e ele pega e escreve How Do You Sleep com a Yoko Ono e até com partes do Alan Klein, né? E com o solo de guitarra do George Harrison, né? Mas isso tudo aí por causa daquele embrólio que o Paul levou os Beatles, né? De ter o processo de acabar com os Beatles, aquela coisa toda. Então quando a gente pula pra 1980, tanta coisa já ficou pra trás, né? Eles se encontraram em 71 e ali eles acordaram de que não fariam mais músicas uma atacando o outro, né? Em 72 eles tinham que tratar coisas da Another Song, também da MacLand Music, né? Que era deles, não tinha nada a ver com o restante dos Beatles e tal. Então eles tinham ali, até, lógico, 1973, ali por volta de abril, o John dá uma entrevista falando que as suspeitas do Paul parecem estarem corretas em relação ao Alan Klein. Né? Isso tem aí no YouTube, vocês acham facilmente. Em 74 eles se encontram novamente ali em Santa Mônica, né? E mais tarde o Paul chega a convidar o John a trabalhar no álbum Vina São Márcio. Ele cogita, né? Mas aí ele volta com o Yoko em 75 e aí ficou pra trás, né? E tem o encontro deles em 76, que já foi feito até filme, né? O Two of Us e tal, em relação a esse encontro, até o dia que, no dia seguinte desse encontro dentro do Dakota, onde que eles até pensaram ir até os estúdios do Saturday Night Live pra poder lá tirar uma onda lá com o pessoal, no dia seguinte o Paul volta e o John fala com o Paul. Pô, Paul, pelo amor de Deus, cara, próxima vez avisa quando você tá vindo, né? Eu tô aqui fazendo comida, cuidando da criança e tal, cheio de coisa pra fazer, né? Aqui não é Liverpool mais, né? Então aí o Paul se sente extremamente ofendido. E aí, oficialmente, foi a última vez que eles se viram, né? Mas houve telefonemas aqui e ali, todo ano e tal, porque eles tinham que lidar um com o outro, querendo ou não, né? Então, em 1980, o Paul não via o John na cara dele há mais de quatro anos, né? E tal, mas sabe-se lá qual que era o teor das conversas entre eles. Por que que eu tô contando isso tudo pra vocês? Porque o Paul dá essa entrevista no Good Morning America e o John vai dar uma entrevista pra BBC, no dia 1º de dezembro de 1980, né? Pro Andy Peebles, né? E o Andy Peebles vai lá, faz a entrevista com o John e tudo mais, e o John dá mais algumas entrevistas. E tem a derradeira, eu vou voltar ao Andy Peebles, e tem a derradeira entrevista do John, pelo menos ali umas quatro ou cinco horas antes dele ser assassinado, né? O qual é nessa entrevista onde que ele fala? Por isso que parece que ele assistiu a entrevista do Paul e viu, tipo assim, mas peraí, Paul, também não é assim. Você pode falar de mim sem medo, né, cara? Mas o Paul mostrou na entrevista, que eu vou deixar no link fixado, se vocês tiverem paciência e conhecimento de inglês pra poder assistir, mas vai estar ali o Good Morning America, onde que o Paul fala, né? Pô, eu prefiro nem falar muito do John, porque qualquer coisa que eu fale o homem fica puto, né? Então o John, ele é bem mais tranquilo, ele fala, né, como que o Rock and Roll mudou a vida dele e tal, ele falou assim, aí essa parte da entrevista apareceu em diversos documentários, até no Antology, sobre o John Lennon, que ele fala, eu trouxe o Paul, né, e o Paul trouxe o George, e o George trouxe o Ringo, né? E essa parte da entrevista, né, sempre aparece pra aí, ele fala, eu trabalhei, havia duas pessoas que eu trabalhei mais de uma noite, né? Uma foi o Paul McCartney, e a outra foi o Ocony, então eu tô muito bem de parceiro na vida, né, e tal, e parece que eu fui um grande descobridor de talentos, né? Então ele fala assim, ele estava em Londres, porque ele era da BBC, né, e aí ele recebe um telefonema, né, porque ele recebeu pedidos de entrevista, pô, você entrevistou o John Lennon ali uns cinco, seis dias antes do John ser assassinado, então o Eddie Peebles recebe um telefonema do George Martin, e o George Martin pergunta pra ele se ele poderia vir até o estúdio no Oxford Circus, que era onde o Paul tava gravando, o que viria a ser muito tempo mais tarde, o Thug of War, né, o Danny Lane ainda tava ali com ele e tal, então o Eddie Peebles sabia muito bem o que o George Martin queria, então ele foi, quando ele chegou lá, lógico, as suas suspeitas se confirmaram, tava o Paul McCartney esperando por ele, e o Eddie Peebles conta que ele, que o Paul perguntou pra ele, se o John chegou a falar de mim, alguma coisa e tal, aí o Eddie Peebles fala, sim, ele falou, e ele falou, ele foi sarcástico, ele foi irônico, ele foi extremamente brincalhão, mas ele deixou bem claro o quanto ele gostava de você, ia ser muito respeitoso, e te tratava como um irmão, então o Eddie Peebles fala que, ele falou assim, nossa, eu me senti hiper mal, porque quando eu acabei de falar isso, o Paul começou a chorar, essa entrevista do Andy Peebles, se vocês quiserem procurar depois, acho que tá no Daily Mail, alguma coisa assim, em algum jornal, digita lá Andy Peebles, se vocês quiserem assistir essa entrevista dele, pra não achar que eu tô inventando história, então mais tarde, lógico, todas as entrevistas que o John deu ali em dezembro, todas elas foram ao ar, e hoje você encontra facilmente pelo YouTube, mas dá pra ver que o John, no final ali, não sabia que ia ser assassinado, claro, nem sabia que ia morrer, é aquela coisa que as pessoas às vezes falam do John, como se o John soubesse, sabia que ia morrer, não, o John foi arrancado da vida, como eu sempre conto pra vocês, mas isso deu, porque o Paul, ele passou o longo de sua vida, nos anos 80, pra vocês que não conhecem muito, ele ainda foi um tanto quanto ríspido em relação ao John, em entrevistas, com carinho, mas parece que o Paul, ele se incomodou com o fato que com o assassinato do John, o nome John Lennon foi elevado ao céu, como quase um anjo, o Paul chegou a ser irônico e falar, agora eles tratam ele como Martin Luther Lennon, mas eu tenho conhecimento, eu sei de histórias que acabariam com o mito, a qualquer momento, ou quando eu quisesse, não tanto quanto babaca, em relação ao Paul, mas os jornalistas na época, meus queridos, é sempre assim, o cara morreu e virou santo, então, e eles elevaram o John a um status, de quase santo, em detrimento ao Paul, por muitos anos, em detrimento ao Paul, hoje não, hoje o Paul é reconhecido como praticamente um gênio vivo, mas por muito tempo, nos anos 80, houve essa coisa, o Paul virou pop, e nem muitas, não muitas pessoas gostaram, por exemplo, dos duetos, como eu falei de alguns vídeos para trás, com o Steve Wonder, com o Michael Jackson, falaram que o Paul desceu ao pop, de uma forma horrorosa, e tudo mais, bom mesmo, era o John Lennon, mas o John Lennon morreu, então tinha essa narrativa nos anos 80, mas o Paul, ele sempre bateu na tecla de uma coisa, de que ele, havia feito as pazes com o John, antes do John morrer, o que contradiz, com uma entrevista com o Danny Lennon, que o Danny Lennon estava com o Paul, naquele 9 de dezembro, no dia seguinte, o Paul decidiu para o estúdio, porque se ele ficasse em casa, ele ia ficar maluco, depois dele saber as notícias, então o Paul vai para o estúdio, e eles tentam trabalhar numa música chamada Rain Clowns, que viria a ser lado B de algum single ali, não sei se foi Ebony ou Ivory, alguma coisa assim, e essa música, o Paul tentou trabalhar, mas não conseguiu e tudo mais, então o Paul vai para a janela ali, para contemplar, liga aquele centro de Londres e tal, e o Danny Lennon chega perto dele, pergunta se você está bem, ele fala assim, não, e ele fala assim, olha Danny, eu nunca mais na minha vida, vou deixar alguém morrer, sem que eu faça as pazes com essa pessoa antes, porque é muito duro, bom, o Paul não estava lá tão próximo do Danny Lennon, quando o Danny Lennon morreu ano passado, o Paul estava em turnê, aqui no Brasil, se não me engano, estava aqui no Brasil, quando o Danny morreu, mas não parece que o Danny, que o Paul esteve ali pelo Danny, no final de sua vida não, algumas pessoas dizem que o Paul pagou lá, o tratamento, no final do Danny, mas a gente não sabe nada disso, é só fofoca, então o que acontece, o Paul tem tido essa narrativa, de que ele fez as pazes com o John e tal, eu não sei em 1980, como era realmente o relacionamento do John e do Paul, mas o Paul meio que como uma defesa para os sentimentos dele, ele gosta de acreditar que ele era muito próximo, muito amigo do John Lennon no fim, porque ele sempre falou que o George não era mais, mas é verdade, era fato, o George e o John já não eram tão chegados ali em 1980, mas essa história, depois vocês assistem essa estranha entrevista, de novembro de 1980, entrevista a qual o John morreria, se não me engano, 11 dias depois, muito estranha, muito triste, mas infelizmente, foi a última vez que a gente viu o Paul falando do John no tempo presente, um grande abraço para vocês, vocês se cuidem. o que você sabe, a frase que. olha lá, a frase que o Paul, o que você acha? o que você acha que o Paulownג e qual é a opção, que você acha que o Paul André está no seu